Chegamos ao fim do Circuito Urbano 2021. Ao longo de todo o mês de outubro, reunimos diversos atores da sociedade para debater o tema deste ano, cidades na linha de frente da ação climática. Foram 797 panelistas e 232 moderadores, distribuídos em 179 eventos, que contaram com mais de 30 mil visualizações e cerca de 13 mil espectadores. Para melhor direcionar tantos debates essenciais, criamos quatro linhas temáticas. Cidades sustentáveis e livres de carbono, cidades inclusivas e justas, cidades saudáveis e cidades resilientes. Vamos acompanhar alguns dos melhores momentos dessa jornada? A luta contra essas mudanças climáticas, que representam a maior ameaça ao desenvolvimento sustentável, será ganha ou perdida nas cidades. Os municípios, nem os governos nacionais vão conseguir fazer essa transição sozinhos, então é necessário um engajamento social com cidadãos, com grupos, com o setor privado, com o setor acadêmico. A cidade é para as pessoas, mas acima de tudo construída junto às pessoas, com as pessoas. A influência humana no aquecimento do planeta é inequívoca, é inquestionável. Os líderes globais ficaram muito tempo batendo na tecla de que eles precisavam garantir um futuro para a juventude, quando na verdade, sem a participação da juventude no agora, não vai existir futuro nenhum, sabe? Eles estão há 20 anos discutindo um futuro que a gente já podia estar ajudando a construir. E acredito que as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas estão um pouco cansadas de promessas e precisam ver ações se concretizando na prática e dialogando com o dia a dia delas. Pensar cidade é pensar a cidade dentro dessa intersecção completa. Pensar cidade é pensar a cidade entendendo o contexto racial. Se nós não enfrentarmos a questão da desigualdade sócio-espacial, racial, de gênero, que é constitutiva do processo de urbanização brasileiro, nós não vamos conseguir chegar a patamares de sustentabilidade e resiliência para todas as pessoas, efetivamente. Investir na inclusão é investir também no nosso futuro, né? É muito complexo, é uma cidade saudável, né? E a Organização Pan-Americana de Saúde coloca que, para acontecer isso, todas as autoridades políticas, civis, instituições, organizações públicas e privadas, proprietários, empresários, trabalhadores e a sociedade, a gente tem que estar, assim, no mesmo pensamento, no sentido, né? De trazer essa melhor vivência, digamos assim, na cidade. Que existe uma priorização, em parte dessas decisões, pela saúde de uns, em detrimento da saúde de outros, quando, por exemplo, se expulsam algumas populações de áreas mais estabelecidas e privilegiadas para regiões mais periféricas ou menos favorecidas desse ambiente urbano. Porque o Covid nos chama atenção para um problema que é estrutural, né? Na verdade, falta água, falta habitação para muitas pessoas que vivem em situação de precariedade, mas porque nós temos um problema estrutural de acesso à terra, um problema de desigualdade estrutural. Existe também uma lacuna de entender o quanto o saneamento básico, ele é primordial. Ele é a base para o município conseguir ofertar uma qualidade digna para a população. A pessoa precisa morar. Moradia é um direito. E muitas vezes o discurso ambiental, ele é colocado contra o discurso da moradia. E não pode. Essas coisas andam junto. A pressão por áreas verdes é tão grande quanto por moradia. E as coisas têm que se conciliar. A equidade é o acesso à cidade, né? A cidade precisa ser justa em relação ao acesso. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acho que a gente tem deixado de lado na discussão de cidade, que é a importância da adaptação. Porque a mudança já está contratada, né? Isto não é uma luta pelo nosso futuro, isto não é uma luta só para pensar 2030, mas isto é a lente que nos permite olhar não só para o nosso presente e para as dificuldades que já são sentidas por comunidades na linha da frente. A gente está falando de resiliência para quem, no nosso caso? Para a cidade formal ou para os territórios populares? Quem precisa mais? Só a infraestrutura não vai ser necessária. Ela não é suficiente para que a gente possa construir uma cultura de sustentabilidade. A gente tem que ter esse trabalho de educação ambiental também. A gente tem um problema muito sério nesse nosso mundo pós-moderno, onde a opinião é equiparada, muitas vezes, à evidência científica. Eu acredito muito que o Brasil é um dos que mais tem a ganhar à medida que o mundo caminha em direção à economia de baixo carbono. O escritório da ONU Habitat no Brasil pretende promover debate entre os diversos setores da sociedade e impulsionar a ação positiva para o desafio climático. Esse universo de reflexões essenciais só foi possível graças ao trabalho das dezenas de organizadores de eventos e dos nossos 13 voluntários que transformaram tudo em arte. O circuito urbano da ONU Habitat tem sido um dos principais espaços de mobilização e articulação de profissionais, instituições, governos e sociedade envolvidos com o tema da política urbana. Nós acreditamos que há algo bastante significativo no circuito urbano, que é a possibilidade de reunir pessoas de diferentes perfis, de diferentes áreas, para dialogar sobre um tema central comum, o que potencializa a democratização do conhecimento, a qualificação do debate público, o exercício da cidadania e as ações de cooperação, que são aspectos relevantes. E nós gerimos mais, aspectos determinantes para a construção desse futuro melhor que nós almejamos. Eu resolvi participar do evento porque eu acredito na causa e eu entendo que é importante a sociedade discutir assuntos que melhorem o nosso futuro na questão ambiental, social e tudo que envolve a nossa convivência coletiva. Eu entendo que a gente participando e colaborando do jeito que a gente pode, a gente também está buscando um futuro melhor e fazendo a nossa parte. Participar do circuito urbano tem sido uma honra em poder contribuir para fazer essa iniciativa acontecer, principalmente nesse ano, cujo tema é a ação climática, que vem sendo discutido com frequência em face às questões ambientais e problemas que já enfrentamos fruto da ação antrópica e devido ainda à COP26, que iniciou ontem em Glasgow, no Reino Unido. A gente conectou regiões, trouxe gente de fora para a Fortaleza, a gente conectou temas e a gente conectou os diferentes setores, sociedade civil, academia, poder público, organismos internacionais. Foi um foco de parceria que eu acho que vai trazer bons frutos para a cidade. Aconteceu no mês de outubro, mas não está parando aqui. As parcerias, as redes e as ações foram comentadas, foram instigadas nesse mês. Então, só começando e eu acho que a gente vai ter isso ao longo do ano, até chegar no outro grupo, o ano de Fortaleza 2022. Então, o circuito urbano está mental, para que a gente possa repensar o futuro da cidade para as pessoas. Esse é o trabalho que a gente tem, o desafio que a gente tem no nosso país, no mundo e na cidade de Fortaleza. Aqui, muita coisa tem ocorrido, muitas ações estão sendo bem planejadas e voltadas para a sustentabilidade. Mas a gente quer mais. A gente quer que o futuro chegue mais rápido. Por isso que a gente está nesse movimento relacionado com o desenvolvimento do bote sustentável. E eu acho que o momento mais marcante desse evento foi o documentário que a gente fez sobre o Parque Paraisópolis, que foi dirigido aqui pela Gabi, que está me filmando. E é uma excelente iniciativa aqui na periferia da cidade de São Paulo, que pode tocar no bem da vida de muitas pessoas. O grande momento do Circuito Urbano 2021 foi a revelação panorâmica dessas iniciativas locais, como uma rede colaborativa a estruturar diversos caminhos rumo às sociedades, às cidades e ao planeta que precisamos. Todo esse trabalho que eu fiz durante esse mês ajudou a facilitar a compreensão das pessoas sobre os assuntos que são muitas vezes difíceis de se entender, que se falam sobre sustentabilidade, mas a maioria das pessoas não sabe o que é sustentabilidade. No ano que vem eu estarei aqui novamente. Viva o conjunto das iniciativas do Circuito Urbano 2021. Vivam os futuros circuitos urbanos da ONU Habitat. Todos os eventos do Circuito deste ano já estão disponíveis no YouTube para assistir quando e onde quiserem. Contamos com vocês no Circuito Urbano 2022 para seguirmos juntas e juntos na missão de construir um futuro urbano melhor. O Circuito Urbano 2021. Obrigado.